É no combate ao incêndio que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tem apresentado uma técnica inovadora, o uso de espuma por ar comprimido. Considerado mais eficiente e biodegradável, o material é usado para apagar incêndios urbanos e chega a economizar até seis vezes a quantidade de água. Há 12 anos, a espuma era apenas um piloto na tentativa de aprimorar a técnica de combate ao incêndio. Na prática, a substância mostrou eficiência e economia. A ideia deu tão certo que o Corpo de Bombeiros adotou material em todas as viaturas da corporação. Quando a gente pensa no sistema de espuma que a gente vem utilizando, ela tem várias vantagens. Ela, primeiro, consegue combater o incêndio com muito mais eficiência. Ela gasta muito menos água do que se a gente utilizasse puramente a água para combater incêndio. Ela permite que promovam a maior segurança e saúde do bombeiro também que está fazendo o seu combate, porque ela faz com que o combate seja mais rápido também, desgastando assim menos o bombeiro. Então, ela tem uma série de eficiências, evita que tenha rescaldo e por aí vai. E a iniciativa foi reconhecida através de um prêmio, a de Melhores Práticas da Agenda Ambiental da Administração Pública, um programa do Ministério do Meio Ambiente. O coordenador da agenda explica que algumas atitudes dentro dos órgãos públicos podem ajudar na sustentabilidade ambiental. O objetivo do programa é fazer com que todo o órgão público das escalas federal, estadual e municipal, e do executivo, do legislativo e do judiciário, todos esses órgãos tenham uma agenda de sustentabilidade. Obrigado. Obrigado.